A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 1 a 13 Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça eles não comem nem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou honra teu pai e tua mãe, E ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer? Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, O sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como essas. Será que Jesus é contra as normas de higiene ou o cumprimento da lei, Seja a lei civil, seja a lei de Deus? Não. Nosso Senhor não é contra o cumprimento das leis. Nosso Senhor não é contra normas de higiene, como por exemplo, Lavar as mãos antes de uma refeição. O que Ele não quer é que nós coloquemos essas coisas acima da misericórdia, da bondade, da atenção uns com os outros, da prática da caridade. É que nós coloquemos em primeiro lugar a misericórdia, a vida das pessoas, a sua liberdade, que nós saibamos estabelecer essa escala de valores entre aquilo que é mais importante para aquilo que é menos importante. É que nós nunca manipulemos a lei de Deus ou a lei dos homens a nosso favor. Porque a gente encontra muita desculpa para não cumprir os regulamentos e as leis. Nós enrolamos as coisas muitas vezes e é o que o Senhor pede para nós superarmos. É a palavra de vida eterna.